Música Nós que fazemos o grupo Multiformas, desejamos a todos os clientes, parceiros, amigos e colaboradores um Feliz Natal! Música Desejamos a todos um Natal de muita paz, muita saúde e muitas realizações. Música 2020 foi um ano atípico, mas 2021 será um ano de muita superação. Nós, do grupo Multiformas, desejamos um Feliz... Feliz! O Lojão Façonto convida vocês, clientes e amigos, para vir conhecer as diversas ofertas que preparamos para vocês nesse Natal. E desde já, viemos aqui agradecer e desejar um Feliz Natal, com muita paz, saúde, amor e felicidade. Música O Lojão Façonto deseja para todos vocês um Feliz 2021! Música As Lojas Seja Estado deseja a todos os amigos e clientes um Natal de paz, saúde e realização. Aqui você é feliz! E para todos vocês... Feliz Natal 21! Música Cliente e amigo, o ano está chegando ao fim. Momento perfeito para agradecer nossas conquistas. Aprendizados e sonhos realizados. Agradecemos a todos os clientes que fazem parte da nossa família. Que fazem parte da nossa história. Que em 2021 o ano seja próspero, com muitas novidades novas para a gente da família Mr. Shake. E agradecemos a vocês, clientes, por fazerem parte da nossa história. Música A Mr. Shake Lagarta deseja para todos vocês... Um Feliz 2021! Um Feliz 2021! Nós, do Mercadão Hortifruti, viemos agradecer aos clientes e amigos e desejar um Feliz Natal cheio de paz, amor e prosperidade. O Mercadão Hortifruti deseja para todos vocês... Um Feliz 2021! Nós, da equipe Beauty Cosmetics, desejamos a vocês, clientes e amigos, um Feliz Natal com saúde, paz e prosperidade. Nós, da equipe Beauty Cosmetics, desejamos a todos vocês, um Feliz Natal com saúde, paz e prosperidade. Nós, que formamos a farmácia aqui em saúde limitada, mais uma vez, viemos agradecer a confiança depositada em nosso trabalho durante este ano 2020. E desejar a todos nossos clientes e amigos, um Natal de paz, saúde e prosperidade. Música A farmácia aqui em saúde limitada deseja a todos vocês... Um Feliz 2021! O Brasca Drinks agradece a todos os clientes e amigos pela confiança e fidelidade. Desejamos um Feliz Natal, cheio de paz, luz, alegria e felicidade. Música O Brasca Drinks deseja a todos vocês um Feliz 2021! Música 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 Música